Selva Guerreiro na Real Brasília Jiu Jitsu com o professor Moisés Gato E aí galerinha, destino hoje, Paulista, Eduardão Selva total Bora, nem dormi Nem dormiu Pessoal, estamos aqui na porta da Gato Oficina, Iguape Saindo pro Paulista De Jiu Jitsu Esportivo da CBJJE É, estamos atrasadinho Carregado, hein Hoje visita ilustre aqui, ó Fisioterapeuta aí, o Simartins Vai cuidar dos velhos lá, né Tá levando toda a aparelhagem Tipoia e tudo, cara Que não vai voltar quebrado Chave de fenda Tudo bem, bom dia Roubaram? Puta Sério mesmo? É, sacanagem isso daí Então, isso daí, pessoal Acabou de avisar ali que roubaram uma loja Aqui na rua, pior que a loja do nosso parceiro Da tatuagem Eduardão Dá um salve pra galera aí Só pra gente começar essa viagem Vamos ouvir Bora Hoje é dia de guerra, rapaziada Ó o Kleber, comendador Na sequência Não vá É Pessoal, link aí pro Instagram da fisioterapeuta Ilse Pro canal do Kleber O Insta do Eduardão Vai tá tudo na descrição desse vídeo Acompanha a gente Vamos lá que o dia é de guerra Aí Cici Cabeleireira Pedido da esposa do Cici Cabeleireira Ela que pediu pra mim começar o vídeo assim, hein Se liga, meu nome não é Enéas Ons Pank Vambora, vamos pra guerra Eita, falta do café, hein É, nem faz Pô, cheguei na casa do homem Dez pra e seis E o cara Ah, esqueci O cara, você deixa sua moto Você deixa sua moto lá de fora, cara E colocou agora pra dentro de casa A moto é minha Deixa a noite lá de fora E põe pra dentro de casa O dia Tá certinho É, Eduardão Guerra total ou não? O segredo Mostrar pra aqueles caras lá Que nós Que nós tá acima do peso Vamos Que nós tá acima do peso Vamos dar a medalha de graça É isso daí Mais uma chance de se confraternizar Estamos saindo agora de Iguape Selva total Tô gravando Os caras aqui, eles ficam tudo assustados Quando eu ligo Ô, youtuber Ô, youtuber Não pode ficar assustado Quando faz o vídeo, cara Tem que ficar na moralzinha O que rolar, rolou, né Galera, mais uma chance de se confraternizar Vamos encontrar os monstros lá Eduardão e o comendador Faz tempo que não compete, Eduard? Olha aí, faz uma cota O último foi o Paulista Acho que em 2019 É isso daí A pandemia afastou Vai, Blão Faz quanto tempo que não compete? Já tem? Não, o Paulo Já tem? Paulo? É, que eu só lembro Ah, ele não vai Ele vai processo seletivo Tá tendo processo seletivo na cidade hoje Então o pessoal desistiu de ir no campeonato Pra correr atrás do processo seletivo E vamos trabalhar, né Como o pessoal sabe aí Pra nós que trabalhamos com isso daí O Clébão tá começando agora Eu trabalho com isso daqui O Eduard, futuramente Se Deus abençoe Vai estar no mesmo time E menos, menos Mais, mais, mais Vamos pegar essa faixa logo aí Que tá demorando demais E dou a chamada ao vivo Mas ainda cobre, hein Tem pressa, tem pressa Tem pressa, tem pressa Então pra nós não é simplesmente Ir pra um campeonato É um serviço Selva? Total Acompanha o vídeo Pelo menos Hoje em dia eu acredito Que eu tenha imaginado aquilo Mas é assim mesmo Eu imaginei que eu tinha sonhado Não achei nada Cadeia Final de semana Tá louco mandando tiro aqui O coronel mesmo Saiu do lado da cama dele Lá de cueca Isso é uma canção Em camiseta dele Quando chegou lá Alguém Você tá maluco Andando tiro aqui Agora eu já sei Porque é tudo louco Aí esse daí foi Me veio pra sua também E o outro foi por causa Que eu peguei E falei pro Major A bandeira tinha caído, né A bandeira tinha caído E... Aí ele falou assim É... O Campos Põe lá pra mim lá Essa... Põe lá essa bandeira lá Eu falei pra ele assim Falei pra ele assim Mas... Major Eu preciso Voz de sentido Precisa montar Não, não Só põe ali Aí beleza Aí coloquei no máximo Uma bandeira pequenininha Falei assim Beleza Beleza Major Falta só o vento Aí ele falou assim Ele falou pra mim Falta só o vento Eu falei pra ele Falta só o vento Major Ele é só pra ir Aí eu falei pra ele Pô, mas o senhor tem uma boca melhor, né Pô, tá Cadeia Tudo de bombalho Imagina falar isso Malho Só o vento O senhor tem uma boca melhor Que cheiro, né Peguei... Peguei quatro cadeias Quatro cadeias Mas tudo curtinha Tudo pra uma semana Tudo curtinha Até agora ele tinha pegado cinco cadeias Eu não Mudou a câmera Você não pegou? Eu não Ele Nós estamos vindo na estrada aqui E eu estou ouvindo esses dois Pô, você está filmando essa porra, cara? Eu estou filmando Os caras são combatentes Como é que chama agora? Não serve, né? Militares da reserva Dois bloco Eu e a Ilse aqui De chapéu atolado Só mentira Só mentira, só mentira Ouviram esse monte de mentira Um matou a vaca Outro tem um tiro na casa do coronel Um matou a vaca Outro tem um tiro na casa do coronel Outro já queria pegar o coronel Mas é só uma conversa Eduardão Eduardão fica bravo Eduardão é selva de guerra mesmo Não liga não Eu e a Ilse aqui Só aham É Você subiu a bandeira Soprou com o vento Subiu a bandeira Hummm Você matou a vaca então Quase matei a vaca Quase matou a vaca Ia ter churrasco a semana inteira É Estou brincando Estou tudo mergado Agora é que está Não, vamos filmar esse bolo aí Eu liguei a câmera Só para filmar o bolo Ah Olha lá, olha lá O fisioterapeuta foi intimado Eu ia trazer um bolo Tu comprou o bolo na padaria É de whey, pô É de whey Nossa, é É de whey Você vem Mulher pendada, cara Muito obrigado, Wilson Eu vou comer Não xinga não Não xinga não Que está filmando Pessoal, deu uma paradinha Para se alimentar Daqui a pouco a gente está lá Aí pessoal Deu uma paradinha no tabuão Aí Olha o Fagner Prometido O Caminho Prometido A 3H Com o parceiro de escola Não é Fagner? É isso aí Deus abençoe, cara Deus abençoe você também Deus abençoe o canal aí E é nóis Você culte lá Ajuda o canal do amigo aí Demorou Estamos juntos É nóis É isso aí pessoal Só para o barco Iniciar, vamos trocar Esperar os meninos E acho que a primeira luta É minha Depois temos O recomendador Eduardo Procurar o sensei Luciano Contra os amigos aí Que a gente encontra Vamos organizar Lutar Testar um pouco Nosso jujitsu Tá com o barco Tá com o barco Tá com o barco Né? Estamos trabalhando É isso aí Aqui ó Você tá Ó pessoal Eduardo O culpado desse braço aqui É aquele cara ali ó Ele pegou um dia Aí ontem ele já tentou Arrancar de novo Ele tentou Mas tá bom Não deu certo Vai ao olhador É aí no bíceps Bem aqui mesmo É bem aí mesmo Aí certinho Você pegou nas laterais Ele tá doendo De cima pra baixo Sem força Vai estourar na luta Com certeza Aproveita a merchandise Só nas merchandise Depois a gente Pessoal Não tem um cara Que não vem disputar Uma competição Aí que tá direto Que não tem uma lesão Independente Se ele seja Amador Ou praticante Jiu-jitsu Não tem como mesmo A gente tá sempre Se lesionando Alguma coisa É importante demais Tá cuidando E procurar Alguém que entenda Principalmente Dependendo da lesão Aí Dependendo da lesão Pode agravar E te seguir Pro resto da vida Eu tô tratando Uma outra É No meu quadril Que já tá me acompanhando Faz uns três anos Mas a gente é guerreiro Continua Né Du Pode cair o braço Essa perna Vai com outra perna Tem dois braços Duas pernas Vai morde Vai de tudo Põe o queixo Esse canchinho Avantajado E de novo Aí Cicinho Meu nome não é Enéas Hoje eu estudei A esposa do Cicinho Cimou com a Enéas Então vamos lá Vamos continuar Com a brincadeira Morde de cima pra baixo É De cima pra baixo É Você no Easter Lá Você de meta Vamos lá Lá vai dar continuidade Depois a gente conversa o papo Salva Ok Acabei de fazer o vídeo Lá no Easter Já bati Eu vou postar lá Com música Show de bola Dá pra marcar Como que é o nome do programa Não é? Mas aquelas músicas que você usa pra colocar no vídeo ele vai junto? Mas se postar no YouTube eles conseguem Nem isto Nem isto Pra baixar o Como que é? Baixar os Os stories Eu não sabia Ele também Baixar os stories Os stories Os stories Qualquer vídeo E o campeonato rolando Deu pra pegar aqui de fora ainda? Deu pra pegar Um deles vai entrar agora Vamos ver se eles gravam lá Que eu disse Se eu conseguir colocar no canal Se eu não conseguir A gente tá nervoso Pessoal lembra daquele ombrinho básico Que eu falei no último evento Tá aqui ó A figura Bora fazer mais uma força hoje Graças a Deus Eu não caí com ele Pra pegar essa tora Vira de lado aí professor Por favor Tá vendo né? Dois palmos Pequenininhos Imagina esse homem Dentro de cima O 1,69 1,69 Só Já o próximo é na bala Selva Já estamos marcando Como sempre aí Virando o ano Professor vai lá Passa o Instagram É Arroba Thiago Fete Quem quiser me acompanhar lá Selva Eu vou deixar o Instagram dele Na descrição desse vídeo aí também Até mais Forte abraço Vamos pra guerra Tchau Tchau Estou filmando É Só um salve Tudo bem? Tudo bem? Deudor Deudor Estão satisfeita Céu? Céu, é nóis. E aí, Marcelo, vai fazer uma forcinha? É isso aí, estamos aqui novamente. Eu falo sempre, não dá nem pra pisar no pé do cara do lado. Atenção! Qual o Instagram lá? BrancoJJFemme. BrancoJJFemme, professor. G2, Sensei Vangano e Jiu Jitsu Sport. Salva! Pesadíssimo Master 2, cara! Só os bravos. Esse tá guerreiro, esse tá guerreiro. Subiu peso pra encarar os gorditos? Cara, foi gentil, cara, foi gentil. Não soube nada. Cara, tomei uma... Na hora que eu viro, gostei de dizer, eu não deixei. Eu vou te ver pra gente conversar. Não tem intimidade. E aí, soubeu. Pode falar. Mas demorou. Agora eles vão fazer a final, eu vou ficar torcendo aqui. É nóis. E depois é pódio. Cara, curte o Instagram do pessoal lá. Olha, o professor tá me devendo uma partida de xadrez. Ele acha que eu esqueci daquela camiseta do Brothers Life lá que eu esqueci. Salva. Boa. Valeu pela batalha. Curte lá depois. Tamo aqui dentro da arena. Olha lá. O pessoal tudo lutando. Luta dura aí. Hoje lutei com os dois parceirão aí. Show de bola, cara. Infelizmente não deu pra trazer. Vamos lutando sem pano. Mas é... Muito bom tá aqui. Confertenizando, né? Já aprendi uma... Uma lição dura. Os professores totalmente merecimentos. Os caras são muito bons. Aqui só tem faixa preta. Respeito total. Estamos chegando agora nesse mundo. Mas... Deixar pra mão do juiz, cara. Às vezes a gente tem que aprender isso lá cedo, né? Mas hoje eu senti na pele. Nunca tinha sentido. Não deixe pra mão do juiz. Toca o barco. Faz uma vantagem. Faz um ponto. Faz alguma coisa. Se você conseguir, é lógico. Os dois me travaram. Na certa forma que eu não consegui pontar. Acabou 0 a 0. Os dois levaram. É muito difícil eu falar sobre o outro e explicar. Mas merecedores. Com certeza. Mas eu peço aí pra... Os professores se atentarem no critério, né? Os árbitros. Pra gente saber o que a gente... O que a gente segue. Né? Vamos lá pra um cursinho de habitagem. Pra dar uma... Pra dar uma... Evoluída na... Nos critérios, né? Pra gente tá mais inteirado no que que tá acontecendo. Selva! Olá, guerreiro. Olha o Brancão aí. Mano. Fazendo força mais uma vez. Mãozinho, hein? Ó. Fala pra você. Essa é uma pegadinha de morça. Bicho é forte. Ô, CC Ruscini. Será que você vai sair nesse vídeo aí também? Não. Tem que ir nesse vídeo também. Ô, pessoal. Parece aí. Ô, caramba. Satisfação. É isso aí. Professor. Fala pra vocês. Vamos lá. Elder Franklin Soares. Selva! Elder Franklin Soares. Pera aí que eu já vi esquimão dourado. Olha que linda. E aí, irmão. O Selva. Cheio dos planos do Cílio. Cheio dos planos do Cílio. Cheio dos planos do Cílio. É nós, professor. Essa é a sensação. Sabe onde que é lá, né? Perfeito. Essa é a sensação. É nóis, né? O Selva. Cara. Os caras chamaram pra lutar. Sinistro. Eu bravo que eu fico bravo. Paramos pra fazer a alimentação. A cara do Eduardo. A medalha do Eduardo. A tira na hora do banho. Selva. Tá dando essa medalha pra sempre. Tem que andar mesmo. Tem que ter orgulho. Do trabalho. Do trabalho. Não é muito fácil. Olha lá. Deu pra subir o Nogueira, hein? Deu? Rapaz. O tal do Iguapense é fogo, né? Pedindo banana no... Não tinha. Não tinha banana. Pedindo uma cadeirada de bairro. Ela não tinha. Tinha faria, mas não tinha banana. Vai voar ali. Que negócio. Hein? A beleza. Vai voar. Não vou nem filmar. Agora vamos descansar um pouquinho e bora pro Nogueira, né? Todo mundo já teve sua batalha. E vamos pra segunda fase do dia. Selva total. Continua acompanhando aí. Já tô rouco. Cansadinho. Mas toca lá. Olha que homem. Ei, vamos pegar as paradas lá. Hã? Vamos pegar as paradas lá no carro lá. Ó. Oi. Esse é... Esse é o glúteo mais arrebitadinho de Iguape. Esse é um colégio. Esse é um colégio. Rapaz, que homem torneado. Bora. Selva, selva, selva. Cara, a gente fica dentro do ginásio. Dá a impressão que tá noite. Nós já dormimos e tudo. E a hora que vem pra cá tá tudo claro ainda, mano. Bora lá. Vamos pro Nogueira. Os... O Eduardo já foi. Falta a minha. O do Comendador. Lembrando que o Insta e o canal direito estão na descrição. Acompanha. Segue lá. Vai ter algum vídeo dos eventos? Vai ter. Vai ter. Vai ter. Vai ter oito de oito. Oito de oito. Depois a gente passa o resultado aí. Forte abraço. Estamos mortos já. Mas tem mais uma. Tem que ir até o final. Tchau. Tchau. Guerreiro, tá aí ó. Nossa completa indicação. Fechando evento. Desde cedo aqui com um monstro. É louco. Forte demais aqui ó. Passei mal hein. Apaixonada. É louco. Nem sentiu. Nem o pegante que ele ficou. Passa seu risco pra galera hein. É a de Wilson Galego. Beleza. Vou deixar na descrição do vídeo aí. Depois você fica no canalzinho lá. Demorou. Eu curto sim. No seu nome vai aparecer lá. Tá. Fechou. Valeu galera. Vamos ver a zero ó. Hoje foi só experiência brother. Ó o por deus hein. E não tem medo de falar não hein. Pegado na rua lá fora. É nóis. Ó o total. Vamos pra uma medalhela. Aqui. Aqui. Eu né. Ele já decou lá na hora dele. Tá? De lutar já. É isso aí guerreiro. Fechou. Duas medalhinhas pra casa. Tá uma batalha muito dura. O nível tá muito alto. O pessoal tá aqui fechando o evento. Tem que usar máscara tá. Pode ir lá atrás. Bora voltar pra Iguato. Só falta o que é bom pra lutar. Selva. Deus abençoe. Vamo lá. Hoje eu não consegui pegar nenhum vídeo do Luciano. O Luciano veio lutar também. Cara. A gente faz os vídeos aí. Pra tentar incentivar o máximo possível. Os professores. Os alunos. Né. Incentivar esse amadorismo. Né. Sem as categorias. Ninguém vai pra frente. Aqui é o meio de fortalecer o nosso esporte. Gente. E é assim que. Que eu contribuo. Que eu penso em contribuir. Com o Jiu Jitsu. Tentando atingir o máximo de pessoas possível. E mostrando não somente a luta. Mas a parte filosófica. A parte de respeito. De incentivo. De confraternização. E vamo lá. E vamo continuar treinando. Pra quem nunca desiste. Tá guardado. Você pode ter certeza. Deus tá abençoando. Jesus. Até mais. Na Real Brasil é Jiu Jitsu. Com o professor Mendes Gato. Um forte abraço. Muito cansado. Seu vá.